Time de campeões apresenta técnicas e novidades do mercado para facilitar o trabalho de tosadores e os penteados e os coloridos especiais que andam fazendo a cabeça deles. Oferecer aquele petisco saudável é uma mudança simples de atitude e só depende de você. Ninguém aqui tem tempo a perder. Garra e Maia só querem curtir a vida com liberdade. Curtiu os destaques? Esse é o seu Canal Pet de hoje que está só começando. Biscoitos, muffins e até pãezinhos de queijo. Criatividade não falta. E se os petiscos naturais sem conservantes já caíram no gosto dos tutores, é hora de saber o que acha a turminha especial do controle de qualidade. Há três anos, Raquel decidiu criar as irmãs Sophie e Marie. Nenhuma das duas se adaptou à ração. Foi quando Raquel decidiu testar alimentação natural e deu certo. Então, tudo começou há três anos, quando eu recebi as minhas duas cadelas. Elas não se adaptaram a nenhum tipo de ração, mesmo a melhor ração que eu tinha escolhido. Elas tinham um pouco de diarreia sempre, nunca ficavam bem de saúde. Eu notava que melhoravam um pouquinho, logo depois elas tinham outra recaída. E eu fui pesquisar, fui conhecer o que era alimentação natural, fui pesquisar, fazer alguns cursos. E me apaixonei, não deixei mais. E foi a curiosidade que levou a enfermeira a pesquisar e buscar cursos de nutrição canina. Começou porque eu comecei a fazer os petiscos para elas, né? Eu fiz alguns cursos, comecei a fazer para elas. As pessoas viam, eu faço tudo com ingredientes humanos mesmo, tudo totalmente natural. As pessoas viram e começaram a perguntar por que eu não vendia, que era muito legal. E começaram a perguntar e eu comecei a fazer por encomenda. E aí foi surgindo e de repente surgiu o mar. E não demorou. Os petiscos caíram logo no gosto das duas, de outros pets e até de alguns tutores. Inclusive as pessoas comem também. Tem gente que come, compra para o seu cão e fala, não, acaba porque eu como tudo. E aí, mas é bem aceito mesmo. Hoje, Raquel, investe na marca de petiscos para pets com sabores variados. Então, a gente tem sabor de banana com aveia, beterraba, abóbora com pasta de amendoim, maçã com hortelã, cenoura com manjericão. Aí tem lombinho suíno com ameixa, salmão, que a gente lançou recentemente para gatos. Aí tem uns muffins de banana com blueberry de fígado também, que é bem palatável. Tem pãozinho de queijo canino. E aí, eles são funcionais porque ele tem diversos ingredientes bastante saudáveis. A chia, farinha de coco, óleo de coco extra virgem, azeite extra virgem, tudo sem glúten. E para aproveitar, ela vai dar uma dica refrescante de lanche para o seu pet. Então, é muito fácil fazer um petisco natural para o seu cachorro. E eu trouxe uma receita aqui bem simples, só com três ingredientes, aproveitando esse calor, para dar uma refrescada, a gente trouxe uma receita de picolé. Anota aí os ingredientes. Então, os ingredientes são duas bananas maduras, um pote de 170 gramas de iogurte natural, que eu só chamo a atenção para que seja totalmente natural, sem adoçantes, sem sabor. E duas colheres bem cheias de pasta de amendoim, que eu também chamo a atenção para que seja totalmente natural e sem adoçante, puro. Uma receita prática e super rápida. Então, é muito simples, é só colocar a banana em pedaços no liquidificador. E aí, agora é só juntar os outros ingredientes, o iogurte. E a pasta de amendoim. Pronto. Aí é só bater. Tá pronto. Então, a gente pode usar forminhas de gelo, como essa, ou forminhas de picolé, assim, como essa. Aí é muito simples, é só colocar e deixar algumas horas no congelador. E eles adoram! Então, depois de pronto, dá cerca de duas formas de gelo, como essa, ou duas forminhas dessa em formato de picolé. Rende bem. Agora, só lembrando que não pode dar muito, né? É um petisco. Petisco a gente dá pouquinho ao cão. Um, dois tabletinhos desse de gelo, um picolé por dia, também já tá de bom tamanho. Quatro horas no congelador e depois dura 15 dias, alguma semana, normalmente acaba antes. E também uma dica é colocar outras frutas. Pode bater com outras frutas também. E depois do intervalo. O canal Pet foi conferir um dos maiores eventos do mercado pet do país. E ainda hoje, você vai entender o que tem em comum. Garra e maia. O canal Pet volta já.